Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacoge? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacoge? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia. Bom dia, Infante 3! Sexta-feira, o final de semana chegando, o último videozinho da semana, não é verdade? Então, agora vamos conferir como está o nosso tempo. Canta junto com a tia, está bem? A tia quer ouvir daqui, você cantando. Está certo? Vamos lá? Vamos lá? Como é? Como é que está o tempo? Vamos lá? Vamos lá? Observar Vai olhar! Vai olhar, viu? Vai olhar com muita atenção Para no quadro, para no quadro eu registrar Eu olhei lá para fora e vim cantando De sol, de sol, o dia está de sol De sol, de sol, o dia está de sol De sol, de sol, o dia está de sol De sol, de sol, o dia está de sol Como é? Como é que está o tempo? Vamos lá, vamos lá, observa. Vai olhar, vai olhar, vai olhar com muita atenção. Pra no quadro, pra no quadro, eu registrar. Eu olhei lá pra fora e vim cantando. Nublado, nublado, o dia está nublado. 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 Como é? Como é que está o tempo? Vamos lá, vamos lá, observa. Vai olhar, vai olhar com muita atenção. Pra no quadro, pra no quadro, eu registrar. Eu olhei lá pra fora e vim cantando. De chuva, de chuva, o dia está de chuva. De chuva, de chuva, o dia está de chuva. De chuva, de chuva, o dia está de chuva. De chuva, de chuva. O dia está de chuva. Como está o tempo aí na sua casa, hein? Confere aí e diz aqui pra Tia Camila, está bem? E agora, o que nós fazemos depois que nós conferimos o tempo, hein? Isso mesmo, a nossa oração. Agradecer o papel do céu por mais um dia lindo. É verdade? Pela sua família, pelas professoras, pelos amiguinhos, pela nossa saúde. E agora, vamos cantar juntos com a Tia? Vamos lá? Eu quero ouvir daqui, hein? Você canta que a gente está vendo você, viu? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoe o trabalho do papai. Amém! Abençoe o trabalho da mamãe. Amém! Abençoa, meu Senhor, o papai e a mamãe. Abençoa o papai e a mamãe. Amém! Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, pra eu poder acreditar. Se é feliz, quero te ver bater os pés Se é feliz, quero ouvir um bom dia Bom dia! Se é feliz, quero ouvir um bom dia Bom dia! Se é feliz, pra eu poder acreditar Se é feliz, quero ouvir um bom dia Bom dia! Se é feliz, quero te ouvir agarcalhar Se é feliz, quero ouvir agarcalhar Se é feliz, pra eu poder acreditar Se é feliz, quero ouvir agarcalhar Se é feliz, quero ouvir dizer legal Se é feliz, quero ouvir dizer legal Se é feliz, pra eu poder acreditar Se é feliz, quero ouvir dizer legal Bem ao bater as mãos Bater os pés Dizer bom dia Bom dia A gargalhar Dizer legal Legal Muito bem Cantaram junto com a tia? E agora, sabe o que vai acontecer? A tia Nirinha vai dar uma volta com você Sabe aonde? Hoje, sabe de que ela vai dar uma volta? Ela vai te dizer agora Vem, Tia Nirinha Vem dizer como tu vai passear com essas crianças Um beijo, meus amores Bom dia, meus amores Hoje, sexta-feira Vamos brincar? Vamos brincar com a tia? Um beijão virtual Um abração virtual Mas o carinho é real A tia está com saudade Mas logo, logo vai passar E nós vamos voltar para a nossa aulinha Para a nossa escolinha Já pensou? Vestir a fardinha de novo Colocar a mochilinha nas costas Arrumar o lanchinho Né? Guarda tudo, tudo que você tem Para dar para as titias aí Amor, carinho, abracinho, beijinho Flores Tá bom? Estamos esperando ansiosas Esses presentes maravilhosos Que são vocês E os carinhos que vocês trazem para nós Mas hoje, sexta-feira Vamos continuar falando sobre os meios e transportes Hoje nós iremos falar sobre um transporte Muito, 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 muito usados pela nossa comunidade Todo canto tem Todo lugar De todas as cores Grandes, pequenos Barulhentos Barulhentos Mas em todo canto tem o O Carro Em todo canto do mundo tem carro, né gente? Você vê carro na rua Você vê carro na praça Você vê carro subindo alto Carro descendo alto Carro na estrada E você também Já passeou de carro? A tia já passeou de carro? Já fui para vários lugares dentro de um carro O carro me levou para ali O carro me levou para lá E quando chega lá a gente se diverte Brinca, né? Pois você vai fazer essa atividade aqui, ó No livro de natureza e sociedade Essa belezura aqui de atividade Você vai desenhar esse carrinho Vou pintar, pintar, pintar Bem bonitinho Que eu já fiz o meu Olha aqui o carrinho da titia, ó Tá vendo? A titia fez um carrinho O carrinho que vai para lá, para cá Vrum, vrum, vrum Agora vamos brincar? Vamos brincar de dirigir o carro? Uh, você quer brincar com a tia? Então, espera aí que eu vou pegar uma coisinha, tá? Para brincar de carrinho A tia arrumou o quê? Tcharam! Uma direção de carro E a tia conseguiu arrumar essa E você? Arruma a sua direção do seu carrinho Para a gente brincar de dirigir o carro? Olha, pede para a mamãe Não faz tudo só dentro de casa Para não se machucar Pede para a mamãe uma tampa de panela Uma tampa de plástico De conjunto de mantimento Algo que você possa Fazer a sua direção do carro E vamos brincar Vamos lá Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou à praia dirigindo o meu carro Final vermelho parou Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Final vermelho parou Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Que legal! Vamos lá agora Parou, sinal vermelho Qual é o barulho do motor do carro, gente? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Ai, que bonitinho Vamos lá Música Tchau meus amores, um bom fim de semana, beijo! Música 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 Música